Bum 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 E é o TG e a Jana que te chama pra dançar É o TG e a Jana que te bota pra dançar Aí, 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 aí meu pedido vai deixar Esse vídeo vai te deixar Pede, pede com carinho Que eu vou representar Pede com carinho Que eu vou representar Pedir, 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 pedir com carinho Bota, 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 balança, pa balança, pa balança Minha bunda vou balançar, balançar, balançar Bota, bota, balança, pa balançar, pa balançar Aí, cês não queeres dançante? Onde vai? E é o DG e a Jana que te chama pra dançar É o DG e a Jana que te bota pra dançar Ei DG, ei DG, seu pedido vai deixar Ei DG, ei DG, seu pedido vai deixar Não era nem pra tu parar Bota a rapa pra balançar Pra balançar, pra balançar, pra balançar Bota a rapa pra balançar, pra balançar Bota a rapa pra balançar, pra balançar, pra balançar Pede, pede com carinho que eu vou representar Pede com carinho que eu vou representar Pede, 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 pede com carinho Bota, bota, vã balançar, vã balançar, vã balançar Minha bunda vou balançar, balançar, balançar Minha bunda vou balançar, balançar, balançar Bota, bota, vã balançar, vã balançar Bum, bum, bum Bum, 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 bum Aí! Cês não querem as dançantes? Onde bạn? Yeah! Mua ha 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 ha!